O Lewandowski levou o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lewandowski, que foi ministro do STF, indicado pelo próprio Lula, que aposentou numa jogada muito a garota-barota travessa. O que ele fez? Ele era menino do STF, ele ia se aposentar dali uns meses. Mas esse daqui a alguns meses era menor do que o prazo que o regulamento do CNJ, que o regimento interno do STF, aliás, coloca para devolução de vista de um processo. E que processo estava acontecendo em Brasília? Quando o Lula assumiu a presidência, que a única coisa que ele assume é essa, quando ele assumiu a presidência, ele queria colocar o mercadante no BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento dos Estados Socialistas. do Desenvolvimento Econômico e Social. Mas ele não podia, porque sob têner, veio uma legislação para moralizar a alta administração das estatais. Exato. Então, assim, o cara que é diretor partidário, está envolvido com campanha, não pode assumir uma empresa pública. Tem que ser bom para administrar a empresa pública. Mas o Lula não quer nem saber. Eu quero mercadante no BNDES. Então, o que o Lula fez? Ignorou a lei. Ora, a lei. A lei é para você que é gado. Exatamente. A lei é para você que é gado. Fale rápido isso. A lei é para você que é gado. A lei é para você que é gado. A lei é para você que é gado. Ele ignorou a lei. Não só ignorou. Aí, o Bessias, que é o pau-mandado, não é advogado gerador da União, é o pau-mandado do governo, ele entrou com uma ação no ST. Olha, isso é inconstitucional, porque é discriminatório. É inacreditável. Uma lei que já tinha sido dita constitucional. Foi aprovada lá, em 2017. Pois é. Está só seis anos depois. Constitucional. O PT não falou que era inconstitucional na época. Ele tem a legitimidade para entrar com a ação direta inconstitucionalidade. Pois é. Mas não vem. Aí, pois, o Mercadante entrou com a ação. O Lewandowski fez o seguinte. Ele suspendeu a lei. Suspendeu a aplicação da lei. E adiantou a aposentadoria. Por quê? Adiantando a aposentadoria, não se aplica ao prazo do regimento interno. Por quê? O processo fica sem o relator até a designação do novo ministro. E até que o novo ministro assuma, quando ele assumir e ficar relator do caso, ele não precisa atender o prazo anterior, porque é quando ele pegar a mão. Começa do zero, né? O prazo. Aí ele deu essa esticada e ninguém mais fala desse assunto. Ninguém mais fala desse assunto. Então o Mercadante vai ficando lá. Aí o Lewandowski suspendeu a lei, pediu pra sair e saiu. O Lula não atendeu o pedido do Lewandowski, porque o Lewandowski achou que ele ia indicar o cara da sucessão dele. Mas agora ele vai levar o cara da sucessão pra ocupar o lugar do Capelli, que era o homem de confiança do Dino, que é da equipe chamada de República do Maranhão. Olha que confusão isso. É. Aí tava uma briga pelo Ministério a Gleisi. Gleisi, 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 Gleisi. Imagina como ministra da Justiça, da Segurança Pública. Tava na disputa, além da Gleisi, o próprio Messias e o Capelli, que era o número dois. Mas aí o Lewandowski, quando ele sai do STF, deixando a imoralidade na administração pública comer solta, que era um artifício que só eu manjei quando aconteceu isso. Eu tava na jovem pã, ainda só eu pesquei isso. E sabe o que é mais incrível? Ninguém fala nada. Ninguém para pra ler o regimento interno. Ninguém para pra ver que foi o efeito, foi no dia seguinte do negócio, assim, dias depois. Uma mega jogada. Aí o cara, além de sair, ele pegou aquela ação da JIF? JBS, né? Não, JIF. Ah, JIF, desculpa. Da JIF. Ah, sim. Que tinha vendido uma empresa de papel, recebeu 50%, e na hora de entregar, queria aumentar o preço e não devolveu os 50%. e que que isso é o maior litígio brasileiro. Um litígio que envolve coisa de dezenas de bilhões. E que, se a gente pensar em um honorário advocatício de 1% da causa, este homem, tendo saído do STF, ajudado o Lula, pegou esta causa, a tabela do OAB fala em 7, 8%. Mas se ele cobrar 1%, ele já teria ganho ali 150 milhões. Sim. Para defender esta causa.